Nação, muito bom dia nação rubro-negra, excelente domingão e hoje, hoje tem mengão, mengão e atlético paranaense no Maracanã, nesse domingo de dia dos pais. Desejo a você, papai, que Deus abençoe mais uma vez a sua vida, que hoje possa ser aquele dia festivo com a vitória do mengão, seus filhos te abraçando, comemorando o seu dia. Então, a todos os papais, meus parabéns, em especial, eu quero deixar aí um feliz dia dos pais e também os parabéns, que foi o aniversário dele, do Jerônimo, sogro do meu filho, Pabllo, beleza? O Jerônimo, um grande abraço. Também, não esquecendo, um abraço pro João, novo inscrito também do canal que eu conheci ontem aqui na Barra da Tijuca, beleza? Então, a todos vocês aí, um ótimo domingo. Ó, se liga aí que vem notícia do mengão, beleza? Então, vamos lá, vamos começar o domingão já com notícia do mengão, do nosso mengão queridão, beleza? Bem, Marcos Braz diz que não acha a Rascaeta o melhor jogador gringo no futebol brasileiro. É, meu camarada, o Braz mandou na lata, falou que não acha. É, falou que tem certeza, eu tenho certeza absoluta que o Arrascaeta é o melhor gringo da história do Flamengo e do futebol brasileiro. Tô contigo, Braz, eu também acho. Rapaz, o que o Arrascaeta vem jogando há anos no futebol brasileiro é covardia. Não é só no Flamengo, não. Ele jogou muita bola no Cruzeiro, fez chover junto com Everton Ribeiro, jogaram demais naquela passagem dele pelo Cruzeiro. E quando veio ao Flamengo, esquece, pai. O cara é um monstro. Não é à toa que é o Arrascaeta, né, gente? O cara é queridíssimo pela torcida. Não existe um torcedor rubineiro que não goste do Arrascaeta. Uma simplicidade de pessoa. Excelente jogador. Meio tímido. Todo mundo sabe que ele é meio tímido ali, meio assim, mas quando tá com os amigos, né, com pessoas que tá do convívio dele ali, ele é totalmente liberal, meu irmão. O cara é, sem sacanagem, um fenômeno. E assim, eu quero muito, muito, que ele fique por muito tempo no Flamengo, nos trazendo alegria e mostrando, desfilando a sua genialidade no futebol rubro-negro. Beleza? Então vamos lá. Bem, fora da decisão, Thiago Maia jogará hoje. Isso aí é praticamente certo, né? Thiago Maia estará no comando do meio campo ali, junto com a rapaziada aí, né? Vamos pegar o Atlético Paranaense hoje no Maracanã às 16 horas. Jogão. Jogão. Corinthians perdeu ontem. Então a gente pode ainda chegar à segunda colocação. Olha isso aí. Se o Flamengo, pra gente, pra nós rubro-negros, o interessante seria o Corinthians ganhar. Você vai falar, porra, achei que você tá maluco. Não. Se o Corinthians ganhasse, ficaria por seis pontos da liderança, nós, seis pontos. Só que nós ainda encararíamos o Palmeiras. É, meu camarada, então. Infelizmente o Corinthians é aquela cobra sem veneno, que não faz mal a ninguém. Perdeu por 1x0 ontem. Mas, problema deles. Nós continuamos na reta, vamos pra cima do Atlético Paranaense. Nós ganhando esse jogo hoje, gente, ó. Não deixa o Palmeiras distanciar também tanto, né? Porque eles estão com a gordurinha aí e tá complicado. Vamos que vamos. Mas vamos lá. Então, Flamengo e Atlético Paranaense hoje no Maracanã às 16 horas. Mais de 55 mil ingressos vendidos. Então, meu irmão, hoje será uma festa da nação rubro-negra no Maracanã. Maracanã, domingão de dia dos pais, beleza? Se você não deu o presente pro seu pai ainda, meu amigo, você tá vacilando, hein? Se não deu o presente pro teu pai, ó, olha aqui que presente bonito. Paizão rubro-negra, dá um manto pro seu pai, dá um presente bacana pra ele, beleza? Do negão, né? É claro. Todo pai rubro-negra fica feliz quando ganha o manto do Flamengo, meu camarada. Não tem outra. Beleza? Vamos lá. O Flamengo fará hoje duas estreias. É, meu camarada. O Flamengo terá hoje nos bancos de reserva Eric Pulgar e Guilherme Varela, que podem e têm muita possibilidade de jogar no segundo tempo. Isso aí não sei, não tenho dúvida, tá? Tem muita chance dos dois jogarem no segundo tempo. Eu não acredito que entrem jogando. Isso aí eu não acredito. Mas eu acho que no segundo tempo eles terão uma minutagem ali pra desfrutar aí do... Em casa, né? Jogo em casa, o Maracanã cheio. Eles poderão receber o calor, o amor da torcida rubro-negra. E vai ser uma festa. O Pulgar é um cara que joga muita bola, meu irmão. Se vocês não estão acostumados com um cara talentoso, o cara... Meu camarada. O chileno é diferenciado. E outro, hein? Bom batedor de falta. Preste atenção. Fique ligado. Espero que os dois estreiem bem, né? Que nós possamos sair aí com mais três pontinhos aí pra poder não deixar o Palmeiras, como eu falei aí, distanciar, beleza? Então hoje tiramos a estreia de Eric Pulgar e Guilherme Varela, o lateral que veio lá do País da Guerra, beleza? Tamo junto? Agora, uma satisfação pra mim, pra você e pra toda a nação rubro-negra. Vinícius Júnior, escolhido para... São três brasileiros, né? Marquinhos Firmino e Vinícius Júnior. Esses disputarão o prêmio da Bola de Ouro. É, meu camarada. Já pensou? Vinícius Júnior, lá de São Gonçalo, Rio de Janeiro, vindo com a Bola de Ouro. Abraçadinho. Ah, meu camarada. O moleque vai chegar voando na Copa do Mundo. E pra nós, rubro-negros, isso é muito bom. Divulga ainda mais a base do Mengão, beleza? Bem, Vinícius Júnior, espero que você possa ser eleito o melhor de todos. Tamo junto? Vamos lá. Marcos Braz debocha. Debocha do Corinthians, meu camarada. O Marcos Braz, ele é sinistro. Sobre a possível ida de Michael para o Corinthians. Gente, é quase que impossível o Corinthians conseguir a farpela de levar o Michael para o Corinthians. Pode acontecer, Sheik. Pode acontecer. Mas é quase impossível. E o Marcos Braz não perdeu a oportunidade e falou. Se for, é porque eu não quero. Entendeu? Quer dizer, o que ele quer dizer? O Michael, ele só vai para o Corinthians ou para qualquer outro clube no Brasil, se ele quiser. Porque a preferência, todo mundo já sabe. É do Mengão, meu camarada. O Marcos Braz é sinistro, cara. Eu vou te falar. Então, essa situação é muito difícil do Michael vestir uma outra camisa do futebol brasileiro, a não ser a do Flamengo. A não ser que ele dê um dinheiro aí na mão e chegue lá e puf, e compre o cara. Aí, mas por empréstimo, muito difícil. Beleza? Bem, já me perguntaram sobre a situação do Oscar. Eu não tenho mais o que falar de Oscar. Temos até amanhã. Até amanhã nós temos condições ainda de trazer o Oscar. Como eu já falei, documentos assinados, o Flamengo já assinou, o Oscar já assinou, já enviamos para a China. O que falta é eles liberarem. Eles assinarem e retornar esses documentos para o Flamengo. Se não, gente, não adianta. Oscar só ano que vem. Vamos fazer o quê? Vamos esperar até amanhã. Amanhã, quem sabe, eu recebo alguma informação, tenho alguma notícia, eu posso estar chegando aqui e falando para todos vocês aqui. Beleza? Então, do mais, mais uma vez, meus parabéns ao amigo Jerônimo, pai da minha norinha Vitória. Deus abençoe aí. Um ótimo dia dos pais para você, Jerônimo. Um abraço para o João, que é o novo inscrito. E para você que está me assistindo aí agora, você, nação rubro-negra, que vamos estar hoje junto no Maracanã. Irmão, isso aqui é Flamengo. Vamos com tudo para cima deles, Mengão, só. Oh, meu Mengão, eu gosto de você. É, meu camarada, vamos com tudo para cima deles. Que isso aqui, isso aqui é Flamengo. Valeu, nação. Ó, não é inscrito no canal? Botãozão vermelho, dá essa moral para o shake, beleza? Vem comigo. Botão vermelho, inscreva-se, ativa o sininho e deixe o teu like. Fui, nação. Bom domingo a todos. 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 Bom domingo a todos.